Ele é um joguinho que... Meu Deus! Eu não acredito! Nossa! Tá bom! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Ah! Eu vi pra onde eu dei! Sempre bom bater a cabeça na preda! Outro Sei lá, eu pra onde eu tô indo, sabe? Pelo amor de Deus! A great, icy mountain loomed before me, and I felt a chill run down my spine. Ai, está tudo bem! Hum... Não. 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 Caralho! O pouso! Tem até um save. Ah, tem um aqui. Nós não havíamos visto nenhuma pessoa aqui, mas antes de nós estávamos o que parecia uma cidade adequada. Os histórias de Maddy. Eu poderia imaginar como ela deve ter longido para encontrar eles toda sua vida. E agora, eles estão. Oi, chat. Tudo bem? Cadê os pipos de Natal desse chat, hein? Cadê os pipos dando Feliz Natal para todo mundo? Eu não sei se eles vão querer... Ela desceu do meu colo. Maddy? Vai. Eita! Eu sou Maddy, da cidade, e esse é meu amigo. Ele está procurando um Fred. Excelente! Eu nunca vi alguém de dentro da caixa antes. Meu nome é Arvin, esse é Ingo, e essa é Tamia. Bem-vindo ao Starhaven, lads. Então, o que é como na cidade? A cidade é ok, mas não como este lugar. Nós não temos máquinas e cristais. Nós não temos máquinas e cristais. Nós não temos que usar eles. Verdade. Os cristais são a nossa principal força de poder. A vida na cidade deve ser primitiva. Ou, eu não posso dizer, simples. Sim, bem, não é tão ruim. Eu fiz alguns experimentos em cristais mesmo. Assim, como essa lenda. Você fez isso? Excelente! Eu não consegui fazer isso mesmo se alguém me disse como. Você tem uma ideia de como usar eles. Você é uma garota, jovem. Eu acho que nós vamos encontrar muitas coisas para falar sobre. Na verdade, eu não sei se eu posso ficar tão longe. Eu e meu amigo estão procurando Fred. Você viu ele? Claro. O velho passou por aqui há alguns dias atrás. Então tá, então. Mano, olha o jeitinho que ela anda. Olha o jeitinho que ela anda. Eu acho que eu estou ouvindo um bagulho. Eu acho que eu estou ouvindo um bagulho. Espera aí, chatona. Cala a boca! Ai, tá lá em cima, eu acho. Mas eu não posso usar minhas coisas aqui. Mas caralho! Puta que pariu! Estão sem tomar no cu! Ah, agora eu posso. Eu posso. Those people were so nice. They didn't think we were strange at all. Though we came all the way from the village. They were helpful. And they were impressed. By something I had done. Ah, I wish more people in the village were like that. Não dáis! Não dáis! De onde tá vindo? De lá de baixo, parece Caralho, era de baixo mesmo Caralho, era de baixo mesmo Vambora então Tá Ai, ai Nossa, o desespero Chanch Chanch Boa noite Não 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 Espera, esse Zeppelin vai me dar carona para o que eu? Com licença Ela trocou duas frases E ajudando você encontrar Fred Eu não sei o que eu quero mais Eu disse Madeline que eu aceitaria qualquer escolha ela fez Eu não pensei até agora que talvez... Talvez não era o Fred que eu estava procurando quando eu vim com você Talvez eu estava procurando para um caminho para ser livre E eu sei que se alguém pode encontrar Fred, é você Se você conhece ele, quando você conhece ele Ela não sabe nem meu nome Nem eu sei Tá O cara disse que eu deveria escolher outro Porque esse aqui vai para o posto avançado E aí tem outro Zeppelin aqui Em qual deles que vamos? Dá para eu ir no posto avançado? Eu quero ir no posto avançado Vou com você, senhor Eu fui com ele Eu fui com ele Ele falou que ele não iria comigo Quer dizer, que era melhor eu não ir com ele Mas eu vim nesse Foda-se Eu não consigo dar grab no gelo Eu não consigo dar grab no gelo Aca que nós fazemos Eu não sei Eu não sei Como você pode jogar Eu não sei Do que Eu não sei Se não sei Mas eu não sei Eu não sei Bem Você vai vir lá Onde Eu perdendo Você vai vir lá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu vou enfiar meu dedo no meu cu? O que é isso? 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 Eita Tá, eu não sabia que dava pra fazer Nossa, não Caralho, quase não deu, mano Eu tentei usar as botas foguete, mas elas quebraram As botas foguete quebraram, chat Nossa, mas aí é foda, né Que maravilha de pulo, merda Tá, é Tá, é Tá, é Tá, é Meu Deus Não Não É É O cara é aqui mesmo Opa Boa noite, quem tá chegando Boa noite, quem tá indo dormir Olá Olá e tchau Espero que estejam bem É Ah tá, é Ah tá, é pra sumir Meu Deus Meu Deus Meu Deus Devagar e sempre. Devagar e sempre. Aham, aham. How could Fred leave stuff behind everywhere? How much was he carrying? As I remember it, Fred wasn't that good at keeping track of all his things. Like you. Hey! It's not like you're any better. Sorry. Anyway, Fred counted on losing a few things on each of his journeys. He always brought more stuff than he needed. For a paddling trip we had, he brought so many life jackets, we could barely fit ourselves in the canoes. Isn't it hard to lose track of a life jacket if you're wearing it? Ah, ha, ha, ha. Good point. I guess he didn't really think of that. It's very beautiful. I think it's very beautiful this part where he keeps telling the story to her, every time we find, sei lá, a item more simbólico or something like that. I think it's very beautiful. He telling the story to her. He telling the story to her. Oi, oi. Quem tá chegando? Quem tá indo? Meu Deus. Muita calma. Nossa, tem um colecionável. Vou morrer pra pegar o colecionável? Obviamente. F nothing strange. Oh, yes. Notice a bleed newer than the others. The fire was still smoldering, and I could faintly pick up the smell of the aftershave he always used. I was closing in on him. I could feel it. Ai, minhas botas voltaram Muita calma agora Dá pra ir por cima das pedras, só é muito perigoso Mas dá Eu devia ter pego no meio do caminho Caralho, eu não parei de cair por um tempo É verdade, esqueci que eu tô com a bota Eu vou ter pego no chão O que é isso? Eu pensei que ia dar para me segurar Opa, escorreguei gente O que é isso? Não é isso Eu acabei de vir dali Para cá agora Meu Deus Nossa, chat Vamos ver então Mais alto que eu vou Nossa, nenhuma seguradinha em nada? Estou meio perdida então Nada por esse lado Tem, mano Pior que não tem Eu vou voltar Vou voltar Espera Espera Oi Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos então. Meu Deus. O que o meu tio tava fazendo? Esse véio tava louco. Puta que pariu. Não, 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 não. Meu Deus. Salvei demais. Nossa, eu salvei pra caralho. Ah, não. Falta potência. Oxe. Como assim? Eu cliquei, mas eu não consegui. Ah, é porque eu preciso ter pelo menos um, né? Aí é foda. Meus vizinhos devem achar que eu tô em sofrimento. Pois bem, eu estou. Tchau. 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 Se eu pudesse me virar do avesso agora e enfiar a cabeça no meu cu, provavelmente daria a fazer. Se eu pudesse me virar do avesso agora e se eu pudesse me virar do avesso agora. Eu não quero fazer voando. Eu quero fazer pelo chão mesmo. Eu adoro um chão, mano. Nossa, nunca gostei tanto do chão. Nossa, tem um secret ali. Tchau. O que é isso? O que é isso? Aí é foda Oxê Gente, a bota deu problema, viu? Oxê 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 Meu Deus Espera Tchau Eu tô me fudendo porque eu tô fazendo merda. Nãããão! O que é isso? Caralho, era só eu mijar hein? Eu to que eu nem respiro Tio? Tio Fred? O que é isso? O que é isso? Tio Fred? Tio Fred? Eu finalmente encontrei ele Meu pequeno garoto Eu estou feliz de ver você E você está usando o vestido que eu fiz Como você está aqui? Eu disse que eu encontrei o vestido Você criou as pessoas sapo? Você criou as pessoas sapo? E eu tive que seguir E quando eu saí aqui Eles já cresceram Estas caixas foram vazias Mas meu experimento Tio Fred? Tio Fred? Tio Fred? Tio Fred? Tio Fred? Eu quis me seguir Tio Fred? ? E aí... E aí... Não, 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 não. E aí... E eu preciso do meu tio, né? Eu vim até aqui pra você falar que você vai ficar, seu corno! Você é um cornão, hein? Eu vim até aqui, eu fiz uma puta de uma viagem, eu falei com a menina... Porra, Arnaldo, caralho! É um bom joguinho, é um bom joguinho. Eu gosto dele. Acho que não tem pós-créditos, acho que termina assim mesmo. Pera, tem pós-créditos, sim! Querido Fred, Hoje, eu passei no lobby da sua casa para a última vez. Minha filha me pediu sobre uma aventura, e eu comecei a pensar de você. Minha filha looke mi mãe desde Later estrada, né? Minha filha de casa de novo me deixou, Minha filha só de verhá-me ou! Eu fiz tudo isso, mas ela só usou. Nós fizemos você um pequeno memória. Por um tempo, eu vim aqui todos os dias, como eu costumava. Às vezes, eu could even faintly hear your voz, calling from the observatory, asking me to get you this tool or that. I never told my mother about that day. I don't think she would have believed me. Can I believe it? After all these years. I don't think she would have believed me. I don't think she would have believed me. in a greater adventure. Thank you. Love, your nephew. Meu Deus! É a foto dele com a criança pra quem ele tava contando a história. Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Porra! Ah, gostosinho! Eu joguei ele há muito, muito tempo atrás. Eu não lembrava como terminava. Eu lembrava até dele ser mais longo. Eu acho que eu sofri muito mais na primeira vez que eu joguei pra fazer os parkour. Eu acho que eu morri muitas e muitas e muitas e muitas vezes em cada parkour. E aí eu demorei muito mais pra zerar. Mas é um amorzinho. Eu acho que você jogou... Eu acho que você jogou muito... Gostei muito de jogar ele com vocês. É isso.